Conta-nos a tradição Branca Guerra Acabou para nunca mais Com as toiradas via Em praças de saltaterra Acabou para nunca mais Com as toiradas via Em praças de saltaterra Ditoriava nesse dia Ante nobre Vidalguinha O jovem culto do sarco Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Na areia ficava em charco Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Da areia ficava em charco De Maria Alba O Marquês Olha o toiro que desfeito O seu filho tão amado E diz É o rei com fervor Eu vos juro, meu senhor O conde será vindado É o rei nega por temor Mas vai lá Mas vai lá pela dor O Marquês salve contra a praça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça E então Ela ia chorar Ao ministro que aguardava Disse Marquês de voal Jamais Fico ordeado Haverá no meu brinado Outra toirada real Outra toirada real Jamais E fico ordeado Haverá no meu brinado Outra toirada real Outra toirada real